Fala galera, beleza suave? Mais um vídeo pro canal, beleza? E hoje aí eu tô saindo do trampo mais cedo, infelizmente aí zoei meu dedão O bagulho foi feio hein mano, monstro, na hora que limpou o sangue aí o bagulho tava feio mano O dedão da mão é grande né? Mano, ficou da finura do dedinho Decepei o dedão da mão, metade da unha, então quer dizer, foi metade do dedão da mão pro pau, entendeu? Aí não deu pra fazer a filmagem, não deu pra tirar foto, tô mostrando agora aí meu dedão O bagulho tá latejando pra caramba, tive que tomar antitetânica E até fiz uma piadinha lá no posto lá Eu falei pra mulher lá que homem de ferro não toma antitetânica Deixa eu ver se pode, o meu tá rindo até agora Vai vendo E aí agora eu vou ali no terminal Fazer um pedido de uma segunda via de um bilhete Que o meu foi pro pau, zoou, não tá funcionando Depois eu vou no banco abrir uma conta Que até agora a empresa pediu pra abrir, eu não abri Depois eu volto com vocês aí, beleza? Até mais e até daqui a pouco Fui E aí, beleza? Tamo aqui de novo Fiz o cartão lá, tá aqui ó Chique, vem até nome Gasguei com a água aqui ó Vem até nome no cartão Pois é, agora eu tô aqui no banco Esperando o atendimento aqui Olha lá Minha senha é 513 Se liga Será que é até 8 horas da noite saiu daqui? Embaçado E outra coisa, meu cara O dedo aqui tá doendo, platejando Meu nome tá caçando, tá doendo demais E agora começou a doer o braço cada vacina Meu amigo, são 3 vacinas Tomei uma hoje Daqui 2 meses eu tomo a segunda dose Aí quando eu tomo a segunda dose Intervalo de 4 meses eu tomo a terceira dose Meu amigo barato, sabe mais Tá embaçado, tá embaçado E aí galera Estou de volta aqui Abri minha conta no banco Já encerrei o dia aqui Agora tô indo pra casa E o dedo tá daquele jeito Tá daquele jeito meu dedo Peguei o busão agora ali Meu amigo Vim como? Tipo sardinha O bagulho tava lotado Lotado, lotado E aí Tomar uma ducha agora, monstro Atravessar aqui Porque só tem doido na rua Então, mano Se pra amanhã eu vou no médico Ver esse dedo aqui Se tem que fazer alguma outra coisa Porque tá doendo demais, mano Muita dor Muita dor mesmo E o que tá doendo também É o braço por causa da vacina Maluco, o bagulho tá Como? Pulsando Latejando, tá ligado? Ih Cansado, mano E é isso aí, galera Deixa o seu like aí Se inscreve no canal Que amanhã tem mais Beleza? Amanhã tem mais aí E é isso aí E pra finalizar Valeu e Fui Tchau 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 Tchau